É o bandinho mais elevado no Brasil Passando no cabelo, a gente se tira e rebola Eu vivo doido, caralho, se eu for preparar Figuete, me manda todo o fim, todo o meu lado Seja o que eu sou como eu sou, vamos embora Olha eu de novo, sou o meu meio novo E de um saí do outro, eu já peguei e deixo na luz doce Olha eu de novo, sou o meu meio novo E de um saí do outro, eu já peguei e deixo na luz doce Eu sou o meu meio E de um saí do outro, eu já peguei e deixo na luz doce E de um saí do outro, eu já peguei e deixo na luz doce Eu estou me encantando em cima doce E de um saí do outro, eu já peguei e deixo na luz doce E de um saí do outro, eu já peguei e deixo na luz doce E do outro, eu já peguei e deixo na luz doce E de um saí do outro, eu já peguei e deixo na luz doce E de um saí do outro, eu já peguei e deixo na luz doce Olha a sininha, a sininha, a sininha Olha só! Olha só! Olha a cura do rato aí Tá frio ali Olha só, olha cheia do rato aí Olha a sininha Olha a cura do rato aí Essa é a cura do rato aí Um abraço do rato aí Vai se meia do rato aí Vem aqui Essa linda da nossa senhora Se ela tem a sua cara Deixa eu te rodar E vai se meia do rato aí Com essa linda Para nossa senhora E se ela tem a sua cara Deixa eu te rodar E vai se meia do rato aí Eu sou o meu, oh Para a partida me coça Quando eu saco, o sa Aça para quando, Senhor Que é aça para trás O que você não tem de seguir Para que você não tem de seguir Aça para quando, Senhor Que é aça para trás Vai, vai Aça para, oh Aça para quando, Senhor Lycale Por que você sentar Por que você sentar Para que você sentar Aça para quando, Senhor Por que você sentar Por que você sentar Então zij isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá E o que? Porque não se dan Porque não se dan Vamos lá Somos nada mais Somos nada mais Somos nada mais Somos nada mais Yes, show Somos nada mais